Boa tarde, turminha do segundo ano. Boa tarde, turminha do segundo ano. Pencil color, tá? Canetinha ou color pencil ou lápis de cor. Eu tô usando canetinha, tá? E uma glue, certo, turminha? Então, vamos começar, então, com o paper. Vocês vão, olhem lá, dobrar o paper, fold a corner, dobra até o canto, vai formar um triangle. Depois que formar um triangle com uma scissor ou uma ruler, vocês vão cut, cortar esse restinho aqui do paper. Vamos dar um acabamento só, né? Pra não ficar torto, porque senão não vai dar certo. Então, olhem só, aqui nós temos um triangle, certo? Agora, nós temos um square, um quadrado. Fold a corner, então, dobra o canto to the center, até o centro. Então, a gente tá formando um pequeno triangle de novo. Vários triangles, porque a gente vai ter que ficar folding dobrando. Então, vamos dobrar todas as pontinhas, até o centro. Conforme vai dobrando, vai dando uma ajeitadinha, pra não ficar torto, né? Se não dá errado. Isso. Ok. Mais uma ponta. Agora, vai virar do outro lado do quadrado. Então, turn over, vira e começa tudo de novo. Fold a corner to the center. Vai dobrando todos os cantos até o centro. De novo. Vamos ver, então, como que ficou, então. Então, ó, de um lado, tudo dobradinho. Do outro, também. Agora, a gente vai pegar, então, as colors e vamos fazer umas bolinhas. Então, o Raia, pega pra mim, fazendo a favor, a color green. E isso, pode fazer, então, as bolinhas vai ficar, olha, turminha, nos triangles, nos triângulos. Ok. Yellow. Color yellow, então. Olhem lá, turminha, ficou pertinho do green. Orange. 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 Pink. Brown. Pegou o black? Não tem problema. Pode usar o black e depois a gente usa o brown. Agora, o brown. O marrom. Isso. Red. Vermelho, isso. Aí, vamos terminar, então, com a color gray, o cinza. Ok, turminha, olha só como que ficou, então, as nossas colors em cada pedacinho de triangle. Vamos continuar, então, vai dobrar uma ponta do quadrado até a outra, né, olha. Fold, então, dobra. Dobra de novo, olha, fold again. Ficou um quadrado pequenininho. Um small square. Abre. Vamos, então, inserir os fingers, os dedos, pra ver se vai dar certo. Abaixa um pouquinho, Raia. Isso. Dá uma ajeitadinha, né? Às vezes, a gente acaba amassando mais o papel. Então, dá uma ajeitadinha, às vezes, no papel, né, porque ele dá uma amassadinha. Ok. Pra dar um acabamento final, a gente vai desenhar um monte de question mark. Foi feito um monte de question mark. Faz a nossa question, a nossa pergunta. Então, eu vou perguntar aqui, ó. Rayane, what's your favorite color? Open. Open, vai abrindo, vamos abrindo. A hora que ela parar. Qual que é a sua favorite color? O que que saiu pra gente? Qual que é? Black. Black. Então, olha só, ela podia escolher se ela queria black, orange, gray, or green. Então, ela escolheu black. Again. Vamos, mais uma vez. Vamos ver a minha. My favorite color is... Stop. Parou. Pink. Ok. Então, turminha, esse aqui é o nosso origami, tá? Em inglês, a gente chama ele de fortune teller. Então, vocês vão poder brincar com o father, com a mother, com o brother, com a sister, né? E aí, é uma forma de revisar as colors. Ok, turminha? Bye, bye. 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 Bye.